Música Bom, eu estou muito feliz com o desempenho, os primeiros dias eu estava um pouco frustrado com as marcas, mas o dia que eu tive de descanso a gente sentou, conversou com a comissão técnica e aí entendi que é uma fase de treinamento, a gente está visando o mundial, então pelo que eu estou fazendo aqui está muito bom e sem dúvida nenhuma a gente vai chegar muito forte lá no mundial. Amanhã tem eliminatória, a primeira prova que eu vou nadar é eliminatória aqui, então é tentar dosar o máximo que der para nadar mais forte a final. É o 200 livre, é uma prova que eu não estou treinando mais para ela, mas a gente vai nadar para justamente pegar ritmo de competição, sabendo que tem um mundial pela frente. Música